É paciente, bondoso, tudo sofre e crê Suporta tudo, espera, o amor jamais irá morrer O que ainda é imperfeito, se tornará perfeito Em parte o conhecemos, em parte apenas cremos Brilha em nós a luz do Deus que escolhe amar Pra compartilhar fé, esperança e o amor Sobre todo o amor Só o amor é capaz de acolher com perfeição Alcança o ferido e cansado e oferece redenção O que ainda é imperfeito, se tornará perfeito Em parte o conhecemos, em parte apenas cremos Brilha em nós a luz do Deus que escolhe amar Pra compartilhar fé, esperança e o amor Sobre tudo o amor Dizemos para trás sentimentos irreais Amar é decidir e acolher Quem ama não desiste, ampara e insiste Amar é andar com fé e esperança Brilha em nós a luz Deus que escolhe amar pra compartilhar Fé e esperança Brilha em nós a luz Deus que escolhe amar pra compartilhar Fé e esperança Brilha em nós a luz Sobre tudo O amor Sobre tudo O amor Sobre tudo